Existem alguns critérios que a gente utiliza para saber se a mulher precisa ou não fazer um teste genético. Por que critérios? Não dá para pedir para todo mundo? Dá, mas às vezes você vai descobrir coisas que a gente ainda não sabe como que se trata, existe um custo envolvido, a prevalência é baixa, então assim, chegou-se a um consenso, por estudos que nós solicitamos testes genéticos para essas pessoas que têm esses critérios. Quais são eles? Primeiro, se você tiver menos de 60 anos e seu tumor for triplo negativo, você tem indicação de fazer um teste genético para saber se não tem uma mutação nos seus genes que predispõe a você ter câncer de mama. Selma, se você tem idade menor que 35 anos, já está indicado você fazer um teste genético. Mulheres muito jovens, não é normal um corpo saudável, jovem, desenvolver um câncer. Então, a gente tem que ver se você já não veio com um defeito de fábrica nos seus genes. Qual que é o outro critério? Se você tem menos de 50 anos e é o segundo câncer que você tem, também está indicado. Lembra que eu falei naquela mulher que teve um câncer e depois o câncer teve um outro na outra mama? Então, um segundo tumor primário de mama. Ou se você tem menos de 50 anos, mas tem um ou mais familiares que tiveram câncer de mama ou ovário. Então, independente se é triplo negativo ou se é luminal ou se é HER2, está indicado fazer nesse caso. Ou se você tiver qualquer idade e algum familiar seu teve câncer de ovário, também está indicado. Ou se teve dois familiares, além de você, mais dois que tiveram câncer de mama em qualquer idade. Ou seja, três casos de câncer de mama na família já indicam que você faça um teste genético. Se teve câncer de mama em homem, ou se você, por exemplo, teve o câncer de mama, mas você não conhece a sua família, você foi adotada ou perdeu muito cedo e não tem contato mais com a sua família. Então, também está indicado. Ou se você já sabe que alguém na sua família já tem uma alteração genética, está indicado fazer. Então, são esses os critérios, independente do tipo de tumor. Então, a gente segue esses critérios. Se faz pelo SUS, isso depende de onde. Existem normalmente não. E não me perguntam por que não, porque eu não sei te falar. Agora, esses testes, nesses critérios, são cobertos pelos convênios. Tanto que essa tabela é da ANS, ou seja, da Agência Nacional de Saúde, que regulamenta os convênios. Então, se você se encaixou em algum desses critérios, você tem convênio, procure seu médico, converse com ele e vocês peçam ou não. E daí você vai perguntar, vale a pena fazer o teste? Mas eu já tive câncer. Agora, tipo, não adianta mais. Isso adianta. Porque o tipo de cirurgia que a gente vai te propor pode modificar. Às vezes, até dependendo do tipo do seu tumor, o tipo de quimioterapia pode modificar. E uma outra coisa importante é dar uma clareza para a sua família, para as suas filhas, para as seus parentes, as tias, mães. Porque lembra que um dos critérios é ter um parente que tem a mutação? Então, se você faz o diagnóstico com você, você pode beneficiar, com essa informação, outros familiares seus. Para eles procurarem o médico antes de ter o câncer de mão. Então, ainda vale a pena você, mesmo depois do diagnóstico de câncer, fazer o teste genético nessas condições. Nós estamos falando aqui em 2020, né? Então, assim, esses critérios, eles são dinâmicos. Então, eventualmente, eles podem modificar nos próximos anos. Então, sempre tente conversar com seu médico a respeito disso. Então, sempre tente conversar com seu médico a respeito disso.